Boa tarde! Sexta-feira é dia de se programar com a Agenda Cultural. E a gente fala também da mudança no número dos telefones móveis. Começa a valer domingo. Números de celulares de todo o interior de São Paulo vão receber um 9 a mais, inclusive o DDD 14 aqui da região de Bauru. O Nesp Notícias traz as novidades de uma feira de tecnologia em televisão. E neste sábado tem a sexta edição do Solidary Hockey. A gente começa falando da Indurbi. Trabalhadores da empresa confirmaram um indicativo de greve a partir de segunda-feira. Segundo Célia Paulino, diretora do Sindicato dos Servidores Municipais, setores como coleta de lixo, varrição e capinação devem funcionar com apenas 30% do efetivo. Em assembleia ontem, funcionários rejeitaram a proposta de abono de R$ 80,00 para nível fundamental. Eles também reclamam da proposta de reajuste de 15% a cada cinco anos, prevista no novo plano de cargos da Indurbi, que deve entrar em vigor em janeiro. A partir deste domingo, depois de amanhã, os celulares vão ganhar mais um número. A repórter Catucia Reis foi às ruas para saber o que a população acha da mudança. Números de celulares de todo o interior de São Paulo vão receber um 9 a mais, inclusive o DDD 14 aqui da região de Bauru. Será que a população está preparada para isso? Você sabia que a partir de domingo a gente vai ter que colocar o 9 na frente do número do celular na hora de discar? Eu acho que eu sabia, já tinha ouvido falar. E o que você acha dessa mudança? Ah, para o tempo a gente vai ficar mais difícil, né? Porque acostumou com o número, né? Então é meio complicado, mas não vai ter jeito, né? Para você você acha que vai ficar um pouco mais difícil? Não, acredito que não. Tudo questão de acostumar mesmo. Só para complicar, né? Vai dificultar um pouco? Muito, muito. Tem que mexer na agenda do telefone. É, Fátima, é bom se acostumar. A mudança vale para todo o estado de São Paulo. Somente nos municípios da área 14, mais de 3 milhões de telefones móveis vão receber um dígito a mais. A partir de domingo, todo mundo tem que acrescentar um 9 antes dos antigos números de celular. A mudança não gera custos para a população. Nos primeiros 10 dias, a ligação será completada mesmo para quem esquecer de adicionar o número 9. A partir daí, o usuário que esquecer do novo dígito será lembrado durante 40 dias por uma mensagem automática. Mas a ligação continua sendo completada normalmente. Depois desse período, a mensagem continua, mas a ligação não será completada. 100 dias após a mudança, a mensagem também deixa de ser executada. Os telefones fixos e os números de rádio não sofrem alteração. Segundo a Anatel, a medida vai aumentar a possibilidade de linhas dentro de cada código. Atualmente, os 8 dígitos permitem que cada área de DDD tenha em média 37 milhões de números possíveis. Com a mudança, o número quase triplica, chegando a 90 milhões de linhas por código de área. Nas ruas de Bauru, ainda tem gente que não sabe da mudança. A Fernanda foi surpreendida pela nossa equipe. Ela tem quase 200 contatos no celular. E agora? Você acha que vai ficar difícil para mudar toda essa agenda? Na hora de mudar um pouco, mas depois que salvar é fácil. Aí acostuma a usar diferente? Acostuma. Eu abuso um pouquinho. O assunto agora é saúde. A Prefeitura de Bauru entrou hoje com o pedido de liminar na Justiça Federal, solicitando mais recursos do SUS para a cidade. O dinheiro deve ser usado para pagar leitos em hospitais privados. E assim, diminuir a espera por internação de pacientes do pronto-socorro central e das UPAs. Hoje, 80% dos recursos do Ministério da Saúde são passados ao Estado. Enquanto os 20% restantes, que chegam diretamente ao município, são usados no custeio do SAMU, das UPAs e de parceiros filantrópicos. A Prefeitura quer aumentar esse repasse federal para a cidade. Por meio de nota, diz que espera por um posicionamento rápido da Justiça. Ainda nesta edição, a gente traz as opções culturais para este fim de semana. E já no próximo bloco. Você vai conhecer as novidades que vão transformar a forma de ver televisão. Nesta semana foi realizada em São Paulo a 22ª edição da Broadcasting Cable, a principal feira de engenharia de televisão e radiodifusão da América Latina. O evento reuniu fornecedores e representantes das maiores empresas do segmento. A nossa equipe foi até lá para conferir as principais novidades. Quatro vezes mais resolução que as atuais TVs Full HD. Essa é a tecnologia 4K, desenvolvida ano passado, mas que chegou ao mercado brasileiro neste ano. Ela foi uma das atrações da Sony na Broadcasting Cable, a maior feira de engenharia de televisão da América Latina. Mas ainda não é para ser usada na sala de casa. A ideia é que no futuro a gente tenha esse tipo de resolução em casa, tanto que nós estamos demonstrando alguns televisores aqui no stand que tem a resolução 4K, mas a aplicação principal hoje é principalmente a exibição em telas de grande porte, por exemplo, em cinema. Esta câmera envia as informações para 8 milhões de pixels em uma tela como esta. Um exagero para a visão humana. E os olhos dos visitantes brilham no meio de tantas novidades. Equipamentos de transmissão, áudio e câmeras, espalhadas por todo o pavilhão. A expectativa dos 200 expositores é de receber 10 mil pessoas em 3 dias. Donos de emissoras de TV e rádio, executivos, gente interessada nas mais novas tecnologias do mercado. Do teto deste stand, esta câmera mostra toda a movimentação dos visitantes aqui embaixo. Este equipamento foi desenvolvido pensando em eventos corporativos e até em transmissões de competições esportivas. Os campeonatos de futebol inspiraram o desenvolvimento desta tecnologia, chamada de segunda tela. Hoje, as ferramentas interativas dividem espaço na TV com a programação. Por meio de um aplicativo disponibilizado pela emissora, o telespectador recebe conteúdos extras em tablets e smartphones, sem incomodar as outras pessoas que também estão assistindo ao canal. A função principal da segunda tela é promover conteúdo extra que, eventualmente, não estaria sendo exibido na primeira tela nos seus dispositivos particulares, seus smartphones, seus tablets. Então, por exemplo, jogo de futebol, você quer receber no teu tablet o replay do gol? Você pode assistir o replay do gol quantas vezes você quiser sem atrapalhar ninguém. Então, esse é um tipo de recurso que é muito imediato. Se a ideia está cada vez mais perto dos espectadores, melhor então conhecer com mais detalhes quem assiste ao conteúdo. Este software monitora as audiências de vídeos postados na internet, em qualquer site que for visualizado. Já é usado na Alemanha, Espanha e Portugal e traça o perfil de 40 milhões de usuários europeus. Indica a faixa etária, sexo e até quantas vezes a pessoa assistiu ao conteúdo. É muito importante, num primeiro momento, para os próprios anunciantes e as agências que estão fazendo um investimento muito forte na TV, mas ainda não tanto nos vídeos online. Então, com esse planejamento, eles conseguem ter uma garantia de alcance de um público e métricas que justifiquem esse investimento também no online, mas também para os publishers que são os donos de grandes portais de conteúdo que conseguem agora atrair melhor esses anunciantes e essas agências para poder fazer campanhas também nessas plataformas com vídeos online e aumentar também o valor que eles estão vendendo a publicidade dentro desses portais porque agora você consegue atingir o público correto, na hora correta, no contexto correto. O pessoal deste stand trouxe o material nosso, da TV Unesp, para demonstrar os recursos dessa tecnologia. Este equipamento é um processador de imagens e tem a capacidade de transformar o sinal analógico em digital para poder ser transmitido pelas emissoras. Conversão que o Benedito busca para a emissora dele, no Tocantins. Até 2016, o sinal tem que ser digital e ele procura as melhores opções. Ele prevê um investimento de 5 milhões de reais. A gente veio para garimpar a tecnologia, conhecer um pouco mais, ter um nível de consciência um pouco mais aprofundado, porque é um investimento muito grande. A gente vem buscar as oportunidades na feira para depois poder fazer uma reciclagem dos nossos equipamentos periféricos. Está atualizando o nosso sistema como um todo e com essa digitalização que vai haver agora Em breve, a gente já está buscando essas informações para poder fazer um trabalho bem feito, com o mínimo de custo possível, considerando que por mais que tenha economia, o valor é muito alto a ser investido. Uma TV cada vez mais tecnológica e inclusiva. Essa é a proposta deste programa, desenvolvido em parceria com a Unicamp. Ele converte as falas e os diálogos da TV em linguagem de sinais. É um exemplo simples para ilustrar isso. Você fala a frase, eu e mamãe fomos à casa da vovó. Em libras, isso seriam três símbolos. Mamãe, casa, vô. O operador tem que entender um pouco de libras para saber fazer essa associação. Ele reproduziria essas três palavras. O avatar entenderia isso e reproduziria isso num dicionário que a gente alimenta. Isso economiza muito na produção de libras para a emissora. Novas possibilidades que extravasam a tela. Nesse mundo mágico das tecnologias de comunicação, o limite parece ser apenas a criatividade. Ainda sobre tecnologia, o IPMET da Unesp em Bauru tem agora um novo sistema de recepção de imagens de satélite. O novo aplicativo capta imagens em alta resolução de um satélite europeu. Só 50 institutos de meteorologia utilizam essas imagens em todo o país e seis aqui no estado de São Paulo. Elas são geradas no IPMET a cada 15 minutos. Quase em tempo real. Hoje, o retrato do tempo do radar do IPMET é a cada meia hora e tem um atraso de quase 40 minutos. A imagem de radar, com uma imagem de altíssima resolução temporal e espacial, com uma imagem de satélite a cada 15 em 15 minutos em tempo quase real, com a visão panorâmica dos sistemas meteorológicos atuantes. Então, essa integração dessas duas informações, melhoram a capacidade de previsão, de previsão de curto prazo para o estado de São Paulo. E a agricultura e o setor, principalmente do setor civil, a sociedade, ela é beneficiada por uma previsão um pouco mais precisa dos sistemas meteorológicos atuantes. A tecnologia de recepção foi desenvolvida na Universidade Federal de Alagoas. O professor Humberto instalou o novo aplicativo ontem e deu treinamento para os meteorologistas do IPMET. Sexta-feira de sol em todo o estado de São Paulo. Mas amanhã, a chegada de uma frente fria, pode trazer chuva para o sul do estado. A chuva deve ser generalizada a partir de segunda-feira, quando as temperaturas caem de novo. O tempo em Bauru deve começar a mudar no domingo, mas a previsão de chuvas por aqui apenas para segunda-feira. A umidade do ar agora está bem baixa, em 23%. Praticamente não venta neste momento. Faz calor hoje em Bauru. A máxima chegou a 32 graus. Amanhã deve ficar em 30, aqui em Bauru, em Piratininga e em Agudos. Depois do intervalo tem a agenda cultural. Depois de duas semanas dedicadas à música sertaneja, Bauru, enfim, tem um fim de semana dedicado ao rock. Além disso, você também confere uma mistura de jazz com MPB e as dicas de teatro. É daqui a pouco, nas dicas culturais, aqui do Unesp Notícias. Já já, não saia daí! Os fãs de rock têm um bom programa para este fim de semana. A sexta edição do Solidary Rock será realizada amanhã. Uma oportunidade de conhecer o trabalho de bandas da região e contribuir com entidades assistenciais. Atitude rock and roll é o que não vai faltar no palco do Solidary Rock durante o fim de semana. Seja o som de clássicos do rock, como Rolling Stones e Led Zeppelin, ou de sucesso do rock nacional, como os do Raimundos. O festival surgiu em 2008 e, neste ano, comemora a sexta edição. A cada ano, bandas de Bauru e de outras cidades se unem para 12 horas de rock e também de solidariedade. Isso porque toda a renda obtida ao longo do evento é doada a entidades assistenciais. Acho que era em 2007, eu fiz uma festa de aniversário na minha casa e pedi para o pessoal levar, em vez de levar um presente para mim, levar bebida, comida, eu pedi para levar uma contribuição, contribuição essa que depois eu reverteria para alguma entidade assistencial de Bauru. Aí o pessoal levou, acho que 10 ou 15 reais, e foi bastante gente, umas 80 pessoas, duas bandas de amigos nossos tocaram de graça, né? E foi uma festa muito legal. Aí, com a renda, eu peguei e comprei mantimentos, não me lembro se foi cesta básica, alguma coisa assim, entreguei para uma entidade assistencial aqui de Bauru. Daí fiquei pensando, poxa, essa ideia é legal. Se alguém pudesse bancar uma festa para muitas pessoas e toda a renda dessa festa ser destinada a pessoas carentes, eu acho que as bandas tocariam de graça, porque as bandas querem mostrar o seu trabalho, as bandas querem divulgar os seus sons, né? Começamos assim, o primeiro evento foi em 2008, depois em 2009, sempre com aumento de público e de renda. No início, um aumento meio tímido, mais tímido, e depois um aumento realmente vertiginoso na última edição, que conseguimos 16 mil reais, mais de 16 mil reais para duas entidades assistenciais aqui de Bauru. Neste ano, a primeira banda que pisa no palco é a bauruense vilão do Groove, um som instrumental cheio de influências do blues e de vários estilos do rock and roll. Uma apresentação que vai incluir as músicas do primeiro álbum lançado no ano passado. Outra banda de Bauru que também marca a presença é The Red Blues Band. No repertório, eles trazem grandes nomes do rock clássico dos anos 50 e 60, como Chuck Berry, Jimi Hendrix e Muddy Waters. Direto de Ribeirão Preto, vem a The Black Moon, uma banda que reproduz nota a nota, riff a riff, as músicas do Pink Floyd, um cover que dá a impressão de ver de perto a banda inglesa. Na mesma pegada, a Free Diamonds faz um tributo aos clássicos do rock que chegaram ao topo da Billboard, o principal ranking musical do mundo. Uma seleção que inclui Rolling Stones, The Police, Ramones, David Bowie, entre outros. Já a banda Fenícia, da cidade de Descalvado, traz para o Solidary Rock a experiência de oito anos de estrada e de dois discos lançados com composições autorais. Uma trajetória que já contou com um videoclipe na MTV Brasil e com apresentações junto a grandes nomes do rock nacional, como Titãs e Sepultura. E a banda Fome do Cão é que encerra o festival desse ano com o rock pesado e muitas vezes bem-humorado dos Raimundos, que marcaram os anos 90. Um fim de semana em que a maior atitude rock'n'roll é ajudar o próximo. E já que estamos falando do Solidary Rock, que é uma das opções de lazer para o fim de semana, o William Polivere conta para a gente mais detalhes do evento. Boa tarde, William. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, pessoal de casa que assiste a gente. Acho engraçado, primeiro, antes de falar do Solidary Rock, esse movimento cultural que a gente tem, né? A gente ficou há duas semanas falando da Expo aqui em Bauru. Só música sertaneja. Só música sertaneja e pagode. E agora, justo no final de semana depois da Expo, a gente muda da água para o vinho e vem falar de rock. E é um evento que não é só um evento de rock, é um evento que tem um engajamento social também, né? Exato. Como a gente falou na entrevista, na reportagem agora há pouquinho, toda a renda que vai ser obtida lá no Solidary Rock, ela vai ser revertida para duas entidades assistenciais. Na verdade, todo ano eles já revertem para entidades assistenciais, normalmente é uma entidade só. Nesse ano são duas. É a Casa da Sopa da Vila Dutra, que cuida de famílias carentes, e a Sapab, que atende crianças em situação de vulnerabilidade social e também pessoas com vírus HIV aqui em Bauru. Então, além de tudo, além de curtir música boa no sábado, é uma oportunidade boa para também ajudar o próximo e ser solidário. E as entidades, elas estarão presentes no evento, né? O dinheiro já vai direto para o caixa das entidades. Exato. A organização do evento, eles criam a estrutura, então montam o palco, põem o som, montam as barracas, deixa tudo meio organizado. Quem já cuida desse comércio de vender as coisas já são as próprias entidades assistenciais. É até uma maneira de a gente saber que o dinheiro que foi realmente arrecadado vai direto para a mão da entidade e não passa pela mão da organização. E tem muita gente que tem preconceito, um evento de rock, vai ter um bando de roqueiro, de roupa preta, mas é um evento super familiar, né, William? Sim, sim. Tem um pouco desse preconceito social, né, de que roqueiro é violento, de que roqueiro, às vezes, só pensa em outras coisas, sexo, drogas e rock and roll, mas é um evento super familiar, a gente viu rapidamente nessas imagens que a gente mostrou. Tem criança, tem família inteira. Que são do evento do ano passado, né? São do evento do ano passado, então já dá para perceber que desde cedinho as crianças vão para lá, que é para poder aprender tanto a gostar de rock, quanto também ajudar o outro. Para quem se interessou, então, em participar, o Solidarity Rock é amanhã, a partir do meio-dia, na Granja Cecília, antiga Chacra da Senag. A entrada custa R$ 50,00 para homens e R$ 40,00 para mulheres. No site do festival, você acessa mais informações, como, por exemplo, o endereço de locais, onde dá para retirar um flyer promocional que dá R$ 10,00 de desconto no ingresso. Mas a entrada não é vendida antecipadamente, viu? Só na hora, então tem que chegar cedo amanhã. E ainda falando de música, no domingo o Sesc conta com a sonoridade e a voz doce de uma cantora daqui de Bauru. É o show da Lu Nóbrega. Isso mesmo, Larissa. Nesse show, a Lu Nóbrega vai apresentar músicas que é do primeiro trabalho dela, trabalho mais recente, inclusive, que chama In My Day Dreams. Até pelo nome a gente já começa a perceber que ela canta em inglês nesse trabalho. E é um trabalho que tem várias influências do jazz e da MPB. Algo que só de a gente ouvir a voz da Lu, a gente já começa a perceber pelo timbre de voz dela. Além das músicas próprias, o show da Lu Nóbrega é marcado também por várias releituras de grandes artistas. De clássicos como Frank Sinatra, Frank Sinatra e Eta James, artistas mais contemporâneos como a britânica Joss Stone. É inclusive o cover dela para uma música da Joss Stone que a gente confere agora. É a música The High Hold. Gostoso de ouvir, né? O show da Lu Nóbrega, então, é no domingo, a partir das quatro da tarde, no Sesc, aqui em Bauru. A entrada é de graça. Ainda na programação do Sesc, tem teatro no fim de semana. E com um ator conhecido do público brasileiro, né, William? Sim. É o Cacá Carvalho, que vem para Bauru, com três espetáculos que compõem uma trilogia. É o projeto Pirandelo. Pirandelo. Pirandelo, isso. Mas são três espetáculos diferentes? São três espetáculos diferentes. Um na sexta, um no sábado e um no domingo. E o Cacá, ele é conhecido no país inteiro, com certeza, por um personagem que ele interpretou há 15 anos atrás numa novela da Globo, mas que mesmo o tempo não conseguiu apagar da memória da gente, que era o Jamanta. Jamanta. Olha só, quem não lembra do Jamanta? Do Jamanta. O Jamanta não morreu na novela Torre de Babel. Então, a prova de que ele não morreu é de que o Cacá está esse final de semana aqui em Bauru. E é bem bacana, assim, porque todo mundo conhece ele pelo papel do Jamanta, mas o Cacá Carvalho também é um mega ator de teatro. No caso do Pirandelo, por exemplo, que é um super dramaturgo italiano, importante no teatro do mundo inteiro, ele estuda a obra do Pirandelo há mais de 25 anos. Então, é legal a gente poder ver esse trabalho de pertinho também. De hoje até domingo, como eu comentei com a Larissa, cada noite em Bauru conta com um espetáculo diferente da trilogia Pirandelo. É o próprio Cacá Carvalho quem convida o público para acompanhar as peças. Olha só. A nossa trilogia é o resultado de 20 anos de trabalho sobre a obra do Luiz de Pirandelo. São três espetáculos. O Homem com a Flor na Boca, a Poltrona Escura e o Nenhum 100 mil. Acho que é uma oportunidade de você ver um modo muito particular de trabalhar primeiro o do Roberto Batti, de conceber três espetáculos junto com o Márcio Medina, Fábio Hetti e Stefano Geraci, onde o espaço se multiplica e se desdobra a um único espaço. e onde a tarefa maior é dar corpo a uma série de indicações de personagens que retratam um homem moderno, contemporâneo, que começa a desconfiar do que ele é para os outros, do que ele é para si. Super filosófico, né? Aqui em Bauru é a última parada da trilogia Pirandelo no interior de São Paulo. Alguns amigos já viram as peças lá em São José do Rio Preto e disseram que a atuação do Cacá é uma das coisas mais impressionantes que eles já viram na vida. Então, vale a pena ficar atento. A trilogia Pirandelo começa hoje, às oito e meia da noite, no Sesc, só que para hoje não tem mais ingresso, já está tudo esgotado. Amanhã, a apresentação é às oito da noite e no domingo, às sete. Os ingressos custam R$ 8,00 a inteira, R$ 4,00 a meia e R$ 1,60 para comerciários matriculados no Sesc. Uma dicona, hein? E para a gente encerrar, Larissa, rapidinho, que o nosso tempo está terminando, há duas semanas atrás eu falei que a cantora Paula Lima estava aqui na região de Bauru e Lençóis Paulista fazendo um show de graça. Nesse fim de semana ela volta por aqui de novo. Volta para cá. Volta para cá e se apresenta em Agudos, ou seja, muito mais perto ainda. Então, quem quiser conferir, o show é amanhã em Agudos, a partir das nove da noite, na Praça Tiradentes. Não paga nada. William, obrigada e te espero na semana que vem. Estarei aqui. Um ótimo fim de semana para você, Larissa, e para você de casa também. E a gente aproveita, então, a última dica da agenda e encerra a Unesp Notícias ao som da Paula Lima. Um excelente fim de semana para você. Até segunda! Tchau! 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 Tchau!